Também há oportunidade, porque o Camilo e o Mauro vão precisar de um legislativo forte. E aí eu apresento o nome do deputado Lucilio Vigirão, o representante de Maragope, da senhora legislativa. Então, fica combinado assim. Fica combinado assim. Dia 5 de outubro. Vamos eleger o Camilo 3, o Mauro 96.